Fala galera, aqui é o Eric, mano, e sejam todos devidos nesse vídeo dessa vez fazendo pro canal, galera, mais um vídeo muito top de Free Fire Eu já queria pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e me seguirem no Instagram Se vocês ainda não fizeram isso, galera, façam, beleza? Quem conseguir fazer tudo isso que eu falei, mano, eu vou estar viando dia a noite aqui no Free Fire Mas galera, sem mais delongas, bora pro tema do vídeo de hoje, galera Sim, porque eu vou ensinar vocês, galera, como conseguir tokens de bolo, né, o cheesecake aqui no Free Fire, mano Exatamente, mano Então a notícia é muito top aqui que eu vim passar pra vocês, beleza? Então eu quero que todo mundo acompanhe bonitinho aí E eu vou estar lendo aqui pra vocês a notícia pra vocês ficarem ligados, beleza? Então vamos lá, galera Todo mundo sabe que o aniversário do Free Fire, né, já começou O evento de aniversário do Free Fire já começou Nosso evento maravilhoso de dois anos aí da existência do Free Fire E, mano, dá pra você ganhar muita coisa Dá pra você ganhar emote, skin de granada e chapéu coletando tokens de bolo, mano Exatamente Como coletar tokens de bolo, mano? O token cheesecake poderá ser coletado no mapa do Free Fire em lugares aleatórios Pegue o máximo que conseguir O período disponível será do dia 18, ou seja, hoje, galera Até o dia 25, mano E aqui são os prêmios, galera Eu vou passar os prêmios aqui pra vocês bonitinho O bolo de aniversário Você precisa de 5 tokens A skin de granada de 10 tokens Chapéu de aniversário, 10 tokens E emote de dança na festa, 20 tokens E mais 10 bolos de amora Sim, galera Então, mano, é muito fácil É só você jogar Que você pode acabar encontrando em lugares aleatórios Esse token de bolo, tá ligado? Esse bolo de amora aqui Ele é diferente, tá ligado? E ele só vai estar disponível dia 24 e dia 25 de agosto Ou seja, bem no final Quando estiver quase acabando, tá ligado? Então, mano Na Humildes, galera É muito fácil vocês conseguirem E são vários prêmios legais, tá ligado? Se não me engano, eu ganhei um chapéu de festa aqui Deixa eu ver aqui, mano Cadê? Aqui, ó Eu ganhei um chapéuzinho de festa aqui Com a geração dos dois Olha que chave, mano Muito chave, né, velho? Eu vou voltar com o meu cabelo Não gostei daquele cabelo com fone Meu cabelo com aqui é mais top, tá ligado? Mas, galera, é muito fácil de vocês ganharem isso E vocês podem ganhar várias coisas Até a emote Que tem... Eu sei que tem gente que pode dizer que não tem emote Vai poder ganhar, mano Ô Ó, agora eu tô bolado, galera Agora eu tô bolado, mano Nossa, tô muito bolado Não, vou ficar assim agora Nossa, galera Agora eu tô muito chave, mano Vai me segurando Nossa, galera Eu tô vindo me arrumar aqui Eu nem me ligava nisso, mano O que que eu vou pegar isso aqui? Ah É, da hora Não, mas eu sou mais o... Aqui, o biônico Aqui Nossa, me sentindo muito chave agora, mano Ahn... Eu preciso ganhar... Mano, eu vou comprar itens novos Pra mudar o meu personagem, galera Mas sim, mano Sim É muito fácil vocês ganharem, galera Vocês viram? Vocês tem possibilidade de ganhar emote Vários brindes legais aí Pra você customizar o seu personagem Deixar ele boladamente top, tá ligado? Então é muito fácil, galera Então entrem Joguem Tentem nos lugares Tentem, mano Explorar o máximo de lugares Que vocês conseguirem, tá ligado? O máximo que vocês conseguirem, mano Porque vai que vocês conseguem, mano Encontrar vários Vários Tokens de bolo E vai que vocês conseguem ganhar, mano Ia ser muito top E se você já ganhou Algo desses brindes Falando assim Érico, eu sabia se você Toma na sua cara Eu quero saber Comenta aqui que eu quero saber Beleza? Mas então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Se não for inscrito E me sigam em todas as redes sociais Beleza? Meu Instagram tá aparecendo aí na tela, mano Lembrando que assim que eu bater 2 mil seguidores, galera Sim, eu vou estar liberando Um gift card aí para vocês Beleza? É a nós, galera Tamo junto A gente se vê no próximo vídeo E é isso Valeu Falou E... Fui! Fui! Fui!